Olha, este é que sabe! Espera aí! E vai com a mala aberta e tudo! Calma! Isto está tudo protegido! Pode chover à voltada! Olha para isto! Isto não brinca! Isto não é impremiável! António, isto é impremiável, não é? É isto! Olha aqui! Espetacular! Se me gaste mentalizar-se que é impremiável a água não entra! Isto é premiável! Premiável! Vou ganhar um prémio! Vamos lá! Primeira vez no treino da fonte! Sempre a curtir! É para testar logo a queda! Vem! 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 Dá logo aquele dropzinho. Tem que sair! Oce? É maior. Ai 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 ai, ainda às cubos é renta. Nada melhor, quem não te conhece, fica num dia desses. É que aconteceu. É ruim. E o outro! A fé é mais difícil! A fé é mais difícil! Vamos! Vamos! Se... Onward she comes Onward she is Out of the set She... She has no crew She has no life Wait for this too There's gonna be life and death So they dice to the crew She wins the mare And her ending belongs to her now Hey Go white by white They talk to her dead Two hundred men Water, manda a drab She She likes me dead She lets him live High five Wait Wait It was a little walk to get them It looks like the other one Thank you Will Is it The 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 Se inscreva no canal. Vem lá que estamos em um outro parque. Olha! Pai, eu não tenho isso, né? Perfim. O que é isso? É caralho, eu é só mandar drogas ao maluco Cuidado longe meu Que bruxo, eu não tenho esperado por melhor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não caralho O que é isso? É caralho Bem, este último drop pode dizer que a velocidade que eu vinha do outro nem dava para parar se quiser Olha, são duas, até Vamos lá Vamos lá Fim 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 Vamos lá, António! Este trigo tem umas curvas, pode ser sempre a abrir. Let's go, let's go, let's go, let's go! Hey, let's go, let's go, let's go! And the boat is in the hole! I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here! Is it cool, right? No, fuck, this is a danger! It's like that you want! Tranquilo!